Queria fazer em primeiro lugar um balanço sobre o que aconteceu até agora. O festival decorreu de uma forma harmoniosa. Tivemos dois dias cheios. Hoje é o terceiro dia e ainda faltam muitos concertos. Mas até agora o balanço de todos os concertos, com exceção dos Cux, que por doença do localista, que tiveram de faltar a última da hora. E por sorte a agência conseguiu arranjar em tempo recorde e, claro, no substituto à altura, os Blossoms Cux fizeram um concerto fantástico. Temos apreciado muito, e tenho que agradecer, em nome do festival do Menor dos Três, todo o carinho que a imprensa tem dado ao evento. Porque é importante também passar para aqueles que não conseguiram cá vir, o que é que é o Losa Live. Este ano tivemos esta novidade de trazer uma instalação do Mordal Segundo, um palco médio, um palco que tem sido, cada vez que lá passa, e a espetáculo é extraordinária ver, porque está completamente cheio sempre. E sempre tudo muito envolvido com o que se está a passar no palco. Ontem que o Colácio tem como, porque foi uma banquise completa. Só para terem noção, tivemos que colocar 22 seguranças na frente do palco. Não é que o festival estivesse a se aportar mal, mas como eles apelavam à dança e aos pulos, tivemos que tentar preservar a instalação do Mordal Segundo. O Vils também passou aqui, não podemos esquecer, na primeira edição em 2007. Foi um dos artistas que participou no festival. Até agora, o Jack White terminou agora o concerto. Vai começar a maluma em ganguejo, se é que, portanto, não começou, já começou. E falta, obviamente, o Spolgeme, que foi o nome que fez com que, em dezembro, esgotássemos os bilhetes de dia 14 e os passos de três dias. Mas ainda há mais concertos por acontecer, há alguma expectativa com a Atta Drive-In, a MGMT também. E vou passar aqui à Rita Torres Batista. Olá, boa noite a todos. A nós tem um especial orgulho e compromisso sempre em estar aqui neste momento, a partir deste pequeno momento de balanço sempre tão positivo com a Ebertinho e o Senhor e com o Alva, e naturalmente com a Câmara Municipal da Oeiras e com o Sr. Presidente. É sempre um motivo de grande orgulho para nós, como dizia. Somos uma marca de telecomunicações e de entretenimento, e, se vocês já sabem, somos hoje a marca portuguesa mais associada à música. Só temos quatro anos e não desconhecemos que o Nós Alive tem sido muito instrumental em conseguir esse resultado. Estamos na 12ª edição. O nosso compromisso é sempre um compromisso, se quiserem, a três partes. Como melhoramos, como ajudamos a fazer esta experiência, que parte sempre do melhor cartaz, a melhor experiência possível, vivida no recinto. E, para isso, investimos nas infraestruturas que conhecem e que também utilizam todos os dias, mas também num lado menos visível que o lado que o Álvaro falava, que é a infraestrutura tecnológica. Todos os anos, a utilização de dados, a utilização da rede fixa que os suporta, e da rede móvel que os suporta, cresce mais. O terceiro compromisso é que é fantástico para todos nós, os 55 mil, mais os 5 mil de staff e de todas as pessoas que aquilo trabalham, é fantástico estarmos cá, os 55 mil por dia, mas também é fantástico que os que estão lá em casa possam acompanhar. E também estas parcerias, desde logo o Media Partner, o papel da RTP, o vosso próprio papel, o canal 700 da NOS, o canal NOS, que transmite o festival, leva a NOS a leva toda a gente e faz com que ninguém, quase ninguém hoje em Portugal, não saiba que está a acontecer este magnífico festival aqui. Portanto, isso é também um fator de grande orgulho. Finalmente, dizer que de facto é notável que decorra tudo de um ambiente tão civilizado, tão construtivo, tão positivo, como realmente a música sabe fazer. Juntar as emoções das pessoas e fazer com que cada um contribua no seu melhor. Para nós, de facto, é um fator de grande orgulho. Parabéns a todos os que organizam, porque a ambição é sempre maior, a vontade é de fazer sempre melhor, e acho que o resultado, temos que nos orgulhar todos, muito em especial aqueles que organizam o melhor castar sempre, e aqueles que nos dão infraestruturas que nunca falham. Bom, boa noite a todos. Estamos todos, afinal, orgulhosos e satisfeitos pelo nível de excelência que este festival atingiu. Parabéns à organização e muito particularmente, eu quero personalizar esses parabéns no Álvaro, porque na realidade atingiu um nível extraordinário, portanto, o nível de satisfação é óbvio, as pessoas manifestam-no. E eu queria deixar três notas. A primeira tem a ver com o facto de estarmos perante uma parceria que não é uma parceria conjuntural. Ela já vem há 12 anos, é uma parceria estratégica, que é retomada, teve aqui uma pequena interrupção de alguma instabilidade, mas que, ainda na semana passada, o município de Oeiras aprovou um novo protocolo para mais de cinco anos. O que significa que nos próximos cinco anos estaremos todos aqui. E, portanto, esta situação vem da estabilidade à realização deste festival. e ao darmos estabilidade durante este período de cinco anos, estamos a criar condições também para que os níveis de satisfação que já atingiu a realização do festival possam melhorar. Se a nós trata da evolução das tecnologias da parte do município, estes cinco anos vão nos permitir tratar não das infraestruturas tecnológicas, e das tecnológicas, deixámos a isso, a quem sabe, mas das infraestruturas físicas. É importante criar melhores condições de mobilidade, de acessibilidade, de segurança, e, portanto, nos próximos cinco anos irão assistir a transformações na paisagem física, particularmente na ligação aqui ao Rio, que permitirá, naturalmente, ainda uma melhor estadia para todos aqueles que vêm este festival. Portanto, estão criadas todas as condições para que nos próximos cinco anos tenhamos uma evolução muito positiva e, portanto, saúde aqui ao Álvaro. Capacidade a nós para continuar a desenvolver-se e a apostar neste festival, da parte do município de Boeiras, como anfitrião, estamos sempre a braços abertos. Eu já agora, se me permitem, queria realçar um trabalho fantástico que foi desenvolvido, que muitas vezes é invisível, pela Polícia de Segurança Pública Boeiras, em conjunção com todas as outras autoridades presentes aqui no... incluído os bombantes, claro, a Proteção Civil e a Empresa de Segurança, que conseguimos pela primeira vez, face à dificuldade da saída, porque a saída de um grande evento é sempre uma problemática. E, nestes dois dias, foi feito um trabalho, especialmente, que tornou a experiência de sair do festival uma experiência muito mais agradável. acho que atingimos um nível de satisfação muito superior ao que se passava nos anos anteriores, porque, de repente, muitas vezes temos 20, 30 mil pessoas que vão sair do recinto, e, ao mesmo tempo, é diferente quando chegam, vão chegando. E, de facto, foi feito aqui um trabalho invisível que eu não queria deixar de realçar, porque o grande desafio deste ano era exatamente, para além de tudo o que se passa aqui dentro, terminar com chave de ordem. Portanto, a parceria que fizemos com a Carrias, que disponibilizou um serviço de 30 autocarros, também para, deste lado da linha do comboio, levar pessoas para outros pontos da área urbana, como, acima de tudo, uma estratégia diferente, em que o túnel de passagem subterrânea acabou por praticamente nunca estar fechado. Portanto, as forças de segurança conseguiram garantir que algum fluxo pelo túnel, obviamente algum fluxo pelo acril, e também algum fluxo pela ciclovia vai até ao ponto do Nau da Torre Coelho. E esse trabalho é muito importante de realçar, porque esse era o grande desafio deste ano, apesar de, claro, era fácil já, os bilhetes gotaram quase há três meses, o cartaz era fantástico, tínhamos alguma dificuldade em pensar que os artistas pudessem corresponder, penso que isto não se punha. A rede móvel funcionou sempre, portanto, nunca deixámos poder mandar as nossas fotografias, ou postar no Instagram, que é agora a grande moda e a grande tendência. Vocês puderam trabalhar, imagino que não tenham tido problemas para mandar para as redações o vosso material, as fotos e o vosso trabalho, e, portanto, tudo correu em harmonia, espero que ainda não terminou, portanto, nem hoje temos outra saída, mas não queria deixar de realçar isto.